E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal, bora lá assistir mais um vídeo e ainda junto com esse professor que vai ensinar esse dois cuzão que ah, já que faz, mas sei que não faz não por isso mandar rima foda é o meu novo hábito, vou te amassar que nem eu fiz na leste sábado não, cê não entendeu o que é esperança, você nunca fez verso, cê sabe eu tô na sua dança porque a minha alma é de criança, você se fudeu, eu tô na aldeia, hoje o verde me canta e cê não lembra, lá de aluno, você já sabe que agora cê tá no resumo cê não entendeu que eu sou cabra da peste, eu sou filho do zulusão, o aluno supera o mestre eu começo no Flow Michigan, eu mando bem, vou fazendo essa rima sábida igual vou além mas você não manda bem também, a sua mente é de criança e sua postura também mais um 3, 2, 1, e mais fala da leste já tá difícil, cê sabe que já fica impossível, até porque cê sabe que eu te espanco preto posturado, cê tá querendo a parte 2 do ar branco não, sabe que pra mim cê é cuzão, realmente ele é filho do zulusão, só se for na duregue porque nas suas rimas não quem morreu, mas agora cê vai perdendo, que eu tô fazendo rima eu já tô desenvolvendo quer falar da duregue, você tá se fudendo, a gente é negão demais e vocês é MC de menos só que cê nessa gás, hoje vai perder problemas, falou que eu sou branco, por hipocrisia, meu Black Power mais conhecido que o Black Panther, que ironia sempre não, nessa situação, você é o vacilão, então cê tá entendendo a parada Black do Mr. Satan, se eu mate em pu, você não é nada e aquelas palmas pra barra e eu mato, uuu e já mato, uuu cê tá ligado que eu falo na crise, cê é black uuu queixa no peito do pai, sabe que eu te mato no tap porque infelizmente num revigora eu uso um ná duregue, te mato rimando em roupas sonoras vim comigo, você sabe que eu tô tranquilo, eu tô matando essa casa, cê não tem rima, não tem disciplina cê sabe que, que eu tô rima é fato Você não é MC, cê não entende o porquê cê é o moleque Cê quer falar do seu black, vermelho e se fode arrombado, que eu vim de dureque Pinta batido, parada, função, faz um passe de favela com a mão A sua mente tá tão apertada, eu bato e você também não usa o som Você vê que agora, mano, você é vacilão Sabe que agora é ser a conclusão Mano, eu sou inteligente, trago a rima e a bala no pente Você perdoa dureque demais e deixou as ideias presas na sua mente Por isso que eu sou tipo Scarface, você pode usar essa dureque Mas você não aguenta nova wave Eu aguenta nova wave só pra você poder entender que é o Zulu E depois essa batalha de atos, de fato, você sabe que no final você tomou a do cu Cê tá falando, só que na verdade você tá interferindo, então please Volta pra trás, curupira de GR Curupira de GR Curupira de GR O que que te resta é bom pedir licença pra entrar na minha floresta Se mandasse, se assemelhe, minha mira laser é igualzinha do reg Não sai da cabeça deles Mas, peraí, você não rima, não tem um verso Calma aqui Esse aqui é o curupira, minha rima não é eterna Agora cê se fode, eu sou saci de duas pernas Que folclore que é esse que eu não vi na caminhada Saci de duas pernas e de vários pés na quebrada Aí Que folclore se atualmente, vem mandando pra trás, eu tô anos na sua frente Vai sentar 70, mas não desmereça Já que a folclore curupira de GR Vai botar uma lula sem cabeça Não pega a visão Busão Nunca vai ter fonte para que a desilusão Mula sem cabeça Eu tenho testesas Você é um demente Faça o diferente Mula sem cabeça Cabeça de fogo Tá rimando na sua frente Otário Sabe que eu rimou assim? Sem vontade Dei a dançadora Você assiste uma perna Não tá voadora A minha rima, ela é Habituada E por esse motivo Eu sempre tô na quebrada Eu sempre trouxe a rima mais vistosa O curupira é do tipo Que assassinos votam cor de rosa Você sabe que eu vou te batendo Vem comigo Seu bicho é bombeco Eu tô desenvolvendo Cê não entendeu Cê não se esqueça Agora vê sentido Cê é vermelho E voltou Mula sem cabeça E a rima que ele mandou No route passado Então toca o lugar Agora com seu aliado Eu não sou um fanclory Porque eu tenho um motivo Eu não sou uma lenda Eu sou história Feita ao vivo Vem comigo Vem comigo Se você falou Que não é lenda Mas se não permite Cê não entendeu Que eu sou o limite Pode falar que eu sou lenda Porque eu já nasci E o Smith Você já sou o Smith Dá espaço de fala E por esse motivo Sua rima que se cala Chama o J.D. Smith Chama o Will Smith Pra sua santa e vida Eu trouxe cartões e bala Mas volta Que agora você se fode Vem comigo Você sabe Comigo Cê não pode Vem comigo Eu sou o J.D. Smith E você é o moleque Ou seja Tira a dureque Põe a dureque Rua 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 Pega a visão que o bagulho é louco, limita o rima até amanhã E te machuca na terra do nuca, você nunca manda ideia a Peter Pan Cheguei aqui pra se bater, que nesse momento sabe eu tô sozinho Com o Johnny do lado aqui nesse juntor, só pra matar os dois amiguinhos Agora o bagulho é louco, cê sabe tá no Terra História Steel Hoje a dupla de Guarulhos vê o bruxo do Brasil É, o bruxo do Brasil, só que em questão de rima não tem bruxaria já O Brenoso quando faz o flow, eles falam que é magia Cês falam que mataram Deus amigo, sabe que é o rimo? Já se sem ele, eu mato amigo e o inimigo não pode vencer, então junte-se a ele Mas tá bom, que menos que quebra suas duas pernas Porque minha rima é eterna, satisfação Johnny, deixa eu perguntar Já tomam pros dois, todos os dois você quer apanhar Você vai virar defunto, aproveitei essa batalha pra matar os dois juntos Não pode crer inimigo, é, pode crer, já que tem que se juntar a ele Por isso que você ferdupa com o JP Então tá elas por elas no round, eu não sou o Peter Parker, jogo igual Peter Crouch Ou igual Peter Parker, eu quebro as suas asas, pois BXM se hoje é sem voltar pra casa Acho melhor pra lá toda, se não pode me dar cheque Fratura na cabeça, você é o Peter Jack E ainda vai achar que o público é cego Fingindo que ainda existe disputar de ego Não existe disputar de ego Eu faço um compromisando É o Peter Jack sem o Peter Meu cheque eu tô com pano Eu não entendo que o pelo da massa Faz a quima que é boa, vai além Quer falar de Peter Parker Mas se você fosse útil dele, você guimaria bem Falou que o cheque você tá cheio agora Chega tranquilo, meu mano otário E agora você vai embora Porque sabe que você não vai ficar feliz Seu cheque eu rasgo 2023, manda no Pix Eu posso mandar até no Pix Hoje o CMC vai matar a Asterix E o Obelix que tá achando que sou irmão Mas pra mim não, por isso eu corto com a daga Nessa porra aqui a república não é tcheca Mas minha rime é uma praga E eu não falo, mas parece o primeiro round Esse é o cara que vaga o Orochi E esse é o cara que quer ficar de deboche Mas não adianta porque não tem rima Quando o Breno rima, certeza que ele leva o clima Você chupa o Orochi Desde sempre tá falando um monte de coisa Sem maldade, rimando agora Já me ouça, tipo o Orochi Eu não vou causar seu fim Se você abrir a boca, vai sair mainstream Mainstream, mainstream Mainstream, mainstream Você tá ligado, mano, que agora desanima Papa Cristi, para com os papos de Orochi O cachorro pro irmão é a buceta da sua prima Aê! Não tá ligado, que eu vou limar aqui de boca Como segunda, sexta, sábado Tô com o gostinho da buceta dela na minha boca É quarto, então relaxa Você tá ligado, que o Mike te esculacha Ele chega e se aprofunda Você rima assim Você tá com uma pulga na sua bunda Cusão, cê riu a 12 versos e não teve folga Quando o assunto é Orochi, o Mike se empolga Esse era o meu suporte Cê mamou o cara na da Main Street Hoje eu vou perder e vou deixar duas mães tristes Olha, olha, olha o Brenos aqui falando Ele do Orochi quer vir bigodando Tá ligado de você, o infeliz Cê fala que o cara é o Amoroshi Tá pro puto de Paris Nada fez, sem maldade, como é que pode Eu tô bigodando, dois emícies e bigode A, B, T, T, T O A, B, T, T, T Opa, porra, o Mac, é um intrigo Só ganhou a bala da morte Tava de dupla comigo Você tá no caso aqui, eu falei, mano Nessa quinta, né, mano Eu não sigo, desumildade Ele falou que nós é dois MC sem bigode Olha aqui o JP, o rei da puberdade Na moral, eu sou Ei, ei, ei Ei, ei, ei Mano, sei lá O que nós tava falando mesmo Mas tá ligado, eu tô pequim Procurando mesmo É desse jeito, mano Porque eu não tô nesse enterro Cê só vai ganhar flutando Ah, com o meu erro Ah, com o meu erro Mano, só que você copia o cara É desespero Cê falou do Mike Eu vou zoar seu amigo Que quando vai dar sem a camisa Mota um umbigo Obrigado de coração a todos vocês Pelo apoio e pelo carinho E deixa nos comentários Top 5 ou top 10 melhores MCs das batalhas, rapaziada Obrigado a todos vocês pelo apoio Ativa o sininho Se inscreva no canal, rapaziada Obrigado de verdade a todos Tamo junto É nóis Falou